Bom dia, bom dia, que dia hoje? Ah, hoje é domingo, que dia? Acho que é dia 25 de abril de 2021, ah é? O que você vai fazer hoje? Vai, me fala. Ah, eu vou assistir um filme na Netflix, comer pipoca não, porque eu, quer dizer, eu não comia, minha mãezinha comeu ontem e ontem. Eu não tive vontade de comer pipoca não. Ah, tá. O que mais? Me fala. Diário de domingo do Lupica Onagam. Ah, eu vou descansar um pouco. Hum. O que mais? Ah, hoje eu já comi ração, meu café da manhã, e no ano do almoço vai ser frango assado. Hum, delícia. E depois um pouco antes da vegeta, café da terra vai ser raçãozinha de novo, e depois da noite vai ser carne de novo. Ah, tá. Entendi. Ai, mas é duro ser bonito, né? Tá da hora, tá da hora. Entrevista, tá da hora. É, fotos. Ai, meu Deus do céu. É duro ser famoso, bonito. Deixa eu tirar um cochilinho agora, por favor? Tá bom. Eu agradeço muito, tá? Tchau. Bye, bye. Se adianta lá. Tá bom. Tchau, tchau.